Nós sabemos que nas urgências e emergências é onde existe o risco maior de morte. Nós precisamos qualificar melhor aqueles que estão na ponta para atender essas situações. E o Ministério da Saúde fará isso para melhorar os resultados dessas ações. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles são um ativo precioso. Eles são um verdadeiro exército que estão na linha de frente para ajudar o povo do nosso país.